Oi, tudo bem? Mais um dia que está indo embora. Esse horário, depois das 18 horas, eu gosto muito de vir para esse lugar aqui, para esse local. Aqui é a sacada de um apartamento, desse prédio que eu estou vindo aqui na cidade de Marabá. Aqui eu vislumbro toda uma boa parte da cidade. As pessoas voltando para as suas casas, os seus carros. E não sei você, mas toda vez que termina um dia eu faço uma reflexão, um balanço do que eu fiz aquele dia. E parece que foi um dia desse, mas há mais de um mês que eu estive aqui nesse mesmo local e gravei um vídeo. Então, como passa tudo muito rápido, como o tempo passa rápido, como os dias passam rápido, como a vida passa rápido, como a vida é breve. E eu fico pensando, se a gente não fizer nada, acrescentar mais nada no nosso dia a dia do que a gente está fazendo hoje, qual o resultado que a gente vai ter daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a três anos, daqui a cinco anos. Vão ser as mesmas coisas. É a tolice, é a ingenuidade a gente imaginar que a gente vai ter resultado diferente sem a gente continuar fazendo as mesmas coisas, né? Então, todos os dias, esse horário, minha mãe dizia que dava uma melancolia nela. Eu não sei se bem é essa palavra para mim, mas é assim, em primeiro lugar, uma sensação de dever cumprido, né? Mas, ao mesmo tempo, essa paisagem, a cor, essa tela que Deus pinta para nós todos os dias, né? Essa é uma tela para mim, pintada por Deus. Então, me faz lembrar muitas coisas, me faz refletir sobre muitas coisas. Que essa semana seja mais uma semana abençoada para todos nós, para cada família, para cada pessoa, para cada sonho. Que Deus te proteja, te guie, te ilumine e que te dê droga de volta para a tua mente aqueles teus sonhos que parecem ser tão impossíveis, mas que podem ser realizados. Acredite, nunca desista de nada que você quer, tá bom? Nunca desista das coisas que você gosta, das coisas que você quer para a sua vida, das coisas que você quer para aquelas pessoas que você ama, tá bom? Conforto, a gente merece e deve tê-los. Passa a saber por hoje, tá bom? Uma semana abençoada, fiquem com Deus. Passa a saber por hoje, tá bom?